Marinheiro, marinheiro Quem te ensinou a nadar? Eu não sou daqui, eu não tenho amor Eu sou da Bahia, de São Salvador Eu não sou daqui, eu não tenho amor Eu sou da Bahia, de São Salvador Marinheiro, marinheiro Quem te ensinou a nadar? Ou foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Lá vem, lá vem Como ele vem fazer? Todo de branco Com seu bonézinho Lá vem, lá vem Como ele vem fazer? Todo de branco Com seu bonézinho Oh marinheiro, marinheiro Quem te ensinou a nadar Oh marinheiro, marinheiro Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou na frega, marinheiro Quem te ensinou a pesca, camaradas Quem te ensinou o capoeiro e laradas Como ele vem, lá vem Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou navegar marinheiro, quem te ensinou a pescar tamará Quem te ensinou capoeiro e lará, quem te ensinou a nadar Quem te ensinou a nadar, quem te ensinou a nadar Foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar Foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar Quem te ensinou a nadar, quem te ensinou a nadar Foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar Foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar O marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a nadar O marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a nadar Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria Como poderei viver, como poderei viver sem a tua, tua, tua companhia Sem a tua, tua, tua companhia Água fria fica quente, água quente fica fria Água fria fica quente, água quente fica fria Mas eu fico sempre gelo, mas eu fico sempre gelo Sem a tua, tua, tua companhia Sem a tua, tua, tua companhia Marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a nadar?